Fala, minha galera, bom dia, bom dia, bom dia Mais um dia se iniciando, viu, minha galera Mais uma chance pra fazer melhor que ontem Só quem já chegou na área aí, galera, né? Só quem já tá bonzinho aí, solta um bom dia aí Bom, primeira do dia aqui, né? League of Legends Vamos nessa, né? Lança um Ranger, paizão, aqui vai ser o Kong, tá? Tomou no Kong nessa bomba Só nada, só nada Pô, por que que o bot não lê igual lá na live do Aiel, hein, mano? Como é que arruma isso aí, velho, pra fazer o é sim? Não vem aquele do puta aqui não, viu, galera? Que eu não vou entender legal não, mano Ah lá, ó Aí, ó, é essa voz mesmo, pô É só saber digitar, né? Que tem que pôr o assento ali, ó, não, porra Deixa eu ir lá Tô pronto Legal, bot lane, legal Legal Opa, meu querido Mais um mês de lei Vamos embora, galera Segue o baile Obrigado, viu? BNDES Valeu pelos sete meses, ó Já reseta direto aqui Pra não morrer pro cara no hill, né? Vou fazer que meu clear ficou meio torto, saca? Acho que eu faço golem e é isso, né? Duas killzinhas pro macaco aqui, mano Essa porra vai ficar enfurecida, velho Olha meu recal, mano Olha o recal que eu já tive aqui, ó Cadê esse que se taca com AD, né? Dá 10 de dano cada Pô, achava que esse fogor não era porcentagem Mas parece que não é não, né? Mid, bot Deixa eu ver aronguejo Tá, ele fez Tô aqui, amigão Ele tem mana pra uma barrigada, hein, mano Paulada, só uma paulada, só uma paulada Ah, queria dar uma paulada nele Mas tem um jarvo aqui, hein, velho Tem que ficar meio veaco Safe Bom, perdi dois aronguejos Mas peguei duas kills, né? Acho que tá válido E o sapo, né? Então ele tava por aqui, esse bandido Mano, eu tô com agonia Esse jarvo não apareceu até agora no mapa, mano Olha, eu dou tab e o cara tem zero de farm Mas ele tá online, né? Precisa ver ele uma vez Pra ter noção do path dele, velho Opa, opa Mata ela, mata ela, mano Tá bom, ganhamos um flash de graça Achei que a Sanami tinha gastado flash antes, velho Ah, ele tá top, ó, mano Olha lá o jarvo Nossa, querendo que ele aparece, ó Tá, eu preciso fazer dragão então, né? Nice, dragão nosso Tem lá em cima, bora Tá, tamo bem, hein, mano 6 e 40 Daqui a pouquinho arauto Vambora Cuidado Jarva bot 20 sec Mandar 20 sec aqui Vou de gema mesmo Pra ter HP E vamo, Nelson Eu também O botfek resetou Mas o mapa tá bugado, né? Ah lá, o jarva 20 sec bot, hein? Caralho, foi 20 sec mesmo, hein, mano? Só parar pra ver, ó É, fião Oi, voltou? Pô, galera Que merda é essa, mano? Por que que o computador desliga, mano? Olha o tanto que vai me atrasar no jogo Mano, eu tô todo atrasado no jogo O PC só desligou, mano Olha lá, eu ia fazer arauto Topside arauto Cadê o arauto? Não tem mais arauto Meu Deus Vambora Bom, o jogo atrasou todinho Provavelmente não vai perder Por eu ter caído Mas vamo de foco, né? Fala 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 Beleza Tinha visto você na live do Bahia no AMT Tempo E nunca mais tinha visto Um dia desses aqui é a live E aqui estou todo dia ouvindo e olhando de rabo de olho Enquanto trabalho no home office Você manda a MT bem Parabéns do Obrigado, mano Obrigado, viu? Esse aqui Pera aí, deixa eu só dar uma Uma lubrificada nessa nave aqui Pronto Tô morto, tô morto, tô vivo, tô vivo É o que? Ai, quem que é esse TP? Meu Deus Tamo morto, tá? Não, tá suave Voltamos, hein, mano Voltamos Eu quero ganhar esse jogo aqui ainda, mano Se eu ganhar esse aqui Eu vou ficar em paz Ai, meu Deus Eu vou tentar matar esse cara E vou morrer, não vou Ele tem três níveis na minha frente, hein Mas eu vou tentar, velho Matamos Gastar tudo logo, né? Era legal eu pegar a kill, hein? Valeu Nice Foi bom, hein? Bom dia Obrigado Se tiver um jarva aqui, eu morro, mano Mas se eu morrer, eu levando a torre Ah, não O jarva tá lá em cima Suave Nice, hein, mano Tô forte, velho E por incrível que pareça Eu nem tô atrás em farm, mano Nossa Olha o HP do cara, mano Matou Deixa eu ver Vou fazer Tab mesmo Mais CDR Vamos pro arauto Tá show, velho Vambora Esse vídeo tá só os sucos Já deixa o like Se inscreva E o comentário Gostaria de saber por que você não tá usando o seu uniforme de trabalho Uai Tamo com a camisa da nossa coleção aqui, né? Peguei Pra cima Seu primoso Peguei mal, hein, velho Catela feia Talvez eu mato ela Completa na leitada Completa Continua batendo Continua batendo Nice Mano, o único cara que tá magro no jogo agora é a Caitlyn, talvez Aí o Jax também, né? Será que eu posso fazer isso aqui, velho? Tem um Gragas ali Full life Melhor não, velho Vai pra base aí, Gragão Fazendo só brincadeira, mano Vai, filhão Pra largar de ser bobo, né? Tomou só uma paulada, filho Pô, não sei qual que vai ser o item do game, hein, mano Talvez uma GA, velho Vou meter uma GA de terceiro item, velho Só pra ver se melhora, né, mano A situação do time aqui Mas eu queria ir baro, hein, mano Tadinha da Lux E aí, eles tombaram ou não, mano? Ai, o Keren tava aqui, velho Ai, quase que mandava a W volta, hein Pô, que vacilo, hein, mano Eu vi o Jax batendo na T2 Só pensei que o Keren tinha andado B, tá ligado? Só vai, Aurélio Só mais você, velho Só mais você, velho O Jax tem TP, viu, galera? Ele não quis TP ainda, não, mano Tempo agora Leita, 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 leita Assusta, assusta eles Bora, bora, bora Esse aqui dá nóis, pô Que nem ser inútil Não vai fazer nada, mano Que nem... Ai, você flashou no cara errado Mata o Jarva mesmo dentro do pitch, galera Por que que ninguém quer matar o Jarva, galera? Será que a Lux sola ele? O Jarva, minha galera Dentro do pitch? Nossa senhora, hein Como explicar no Liga das Lendas, hein Beleza Pegamos o barato aí, ó Meu Deus Deu tudo certo, hein Boa, ganhamos Agora até o Jax Que tava todo cagado, mano Vai tá a Giga, né? Entrando Tô tirando Tentando tirar visão, né? Gastar tudo mesmo Pra dar um pick-off nesse cara Tá ligado? Poucas ideias, velho Nice Se o Aurélio ainda consegue matar aquele cara ali Pra caralho Nice, mano É, galera Caímos aí, né? E parece que não adiantou nada pros caras não, mano Fiz perder... Fiz perder só o primeiro arauto, né? Naquela hora que eu caí Bate na massa GG o dois inibinho, hein? Veigar, boa Pode pôr Veigar fácil aí, tá? Boneco nojento, né, velho Veiga E aí, Bzão E vamos pro top, galera? Acho que é isso, né? Hum, merda Foi o sacrifício Ah, joguei mal, mano Podia só ter saído, né, mano Do combo do menino ali My bad Ó, tem muita gente que erra isso como jungle Viu, galera? Meus campos tá tudo up Aí o cara ia farmar os campos todos Sendo que, pô, é só eu ir top Tentar ganhar esse jogo logo, né? Toma Ah lá Já apareci top Dei aquele caldo necessário Pra equipe Tem um jarvão bobo ali Deixa ele Só finaliza mesmo Se tu flechar Eu dou o prime Pra tu Aqui, ó Aqui o flash Aqui Aí o flash, dog Achou que ia ficar sem Fica à vontade Viu, João Pedro Olha lá Ganhei a mãe Dessa carniça Ai, céu, né? Ele vai tacando a bomba Ai, sim, galera Primeiro do dia Easy, velho Acho que é impossível Perder de Hong Kong, né, mano? Aproveita, viu, galera? Se você é jungle Joga de Hong Kong Que essa bomba vai ser nerfada Certeza, né? Mono Hong Kong Vamos de mono, mano Aqui até os caras banir, né? Vamos ver Deixa eu arrumar esse aureiro mesmo aqui Que esse cara era zica E tu podia me dar 30 pontos, hein, mano? 26 PDL Tá valendo, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau